Olá Marina, vamos lá com as informações da segurança pública nesta segunda-feira de um final de semana muito movimentado. Começamos com a localização de um corpo, uma pessoa sem vida, uma execução registrada pela polícia em Lagoa Vermelha, e ainda no final da tarde da última sexta-feira, dia 19, quando a Brigada Militar foi informada de que havia um corpo localizado nas proximidades do Lajado dos Ivos. Os policiais constataram a informação, isolaram o local, acionaram o Instituto Geral de Perícias, o levantamento foi realizado no local, até o presente momento não há informações sobre a confirmação da identificação da vítima deste homicídio, desta execução, a nona morte violenta registrada no município de Lagoa Vermelha neste ano de 2024. Conforme as informações divulgadas pela Brigada Militar, o homem apresentava dois ferimentos causados por disparo de arma de fogo na região da cabeça. Familiares da adolescente Helena Molina Corrêa, de 16 anos, buscam informações sobre o paradeiro da garota natural de Lagoa Vermelha, que está desaparecida desde a última quinta-feira, dia 18. Segundo o boletim de ocorrência, a adolescente estava internada na ala psiquiátrica do Hospital Fleck Clemente, em Soledade, e teria deixado uma carta dizendo que iria para a cidade de Passo Fundo. Quando desapareceu, ela usava um casaco Teddy, de cor marrom. Helena faz uso de medicação e deve estar sem os seus remédios de uso contínuo. Devido ao relato, a família acredita que ela esteja realmente na cidade de Passo Fundo. Qualquer informação pode ser repassada aos órgãos de segurança pública através do 190 da Brigada Militar ou 197 da Polícia Civil. Colisão entre dois veículos deixa feridos na RS-126 entre Lagoa Vermelha e Sananduva. Este acidente aconteceu na noite do último sábado, dia 20. Corpo de bombeiros de Lagoa Vermelha foi acionado para atender a este acidente. As informações repassadas ao Corpo de Bombeiros indica que pelo menos uma das pessoas estava presa às ferragens e com risco de incêndio nos veículos envolvidos. A colisão envolveu um veículo Fiat Uno e um Chevrolet Meriva. Ao chegar no local, foi efetuado o desencarceramento da pessoa que ainda estava no veículo. Após a sua retirada das ferragens, a vítima foi encaminhada para o atendimento médico no hospital da cidade de Sananduva. Uma outra pessoa, que também se feriu na colisão, foi socorrida pelos bombeiros voluntários da cidade de Sananduva. Segundo os bombeiros, apesar do curto-circuito registrado em um dos veículos, não houve a ignição do incêndio. A colisão entre dois veículos também deixou duas pessoas feridas na BR-285 em Lagoa Vermelha na tarde do domingo, por volta das 3h30, nas proximidades da ponte sobre o rio Passinho Fundo. O corpo de bombeiros e o SAMU foram acionados para o atendimento aos feridos. Um homem de 82 anos de idade e uma mulher de 70 anos foram encaminhados ao atendimento médico no hospital São Paulo de Lagoa Vermelha. Não foram divulgadas informações detalhadas a respeito do estado de saúde das vítimas. Na madrugada do domingo, em Lagoa Vermelha, a Brigada Militar efetuou a prisão de três pessoas por tráfico e posse de entorpecentes. Um homem de 28 anos de idade foi preso por tráfico de drogas, enquanto outro de 23 anos e uma mulher de 29 foram presos por posse de entorpecentes. Foram apreendidas 30 buchas de cocaína, 155 pedras de crack, três porções grandes de maconha, dinheiro, telefones celulares, simulacro de arma de fogo, material para embalar a droga e um caderno com anotações. E durante a madrugada do último sábado, dia 20, houve o registro de uma violenta agressão a um policial militar de Lagoa Vermelha. O fato teria sido registrado na Avenida Nível Castelano, quando cinco pessoas teriam praticado as agressões. Segundo o relato de familiares do policial militar, as agressões causaram traumatismo craniano, lesão no pulmão, fraturas na mão e nos dentes, além de hematomas pelo corpo e outros ferimentos. O homem deverá passar por um procedimento cirúrgico. Conforme o major Marcelo Almeida de Souza, subcomandante do 10º Batalhão de Polícia Militar de Vacaria, o caso está sendo acompanhado e investigado. Os agressores já teriam sido identificados. Três deles se apresentaram na Delegacia de Polícia Civil para prestar depoimento sobre o caso. Algumas das principais informações da área da segurança pública do final de semana aqui em Lagoa Vermelha, outros destaques estão no site lagoafm.com.br. Amanhã a gente retorna neste espaço com outras informações da segurança pública. Até lá!